A Mercurial, uma das empresas que é referência no quesito simulações de amplificador de guitarra, de pedais e muito mais, acabou de lançar uma versão gratuita de um plugin muito interessante, chamado Mercurial Amp Box. O que é isso, né? Ele seria basicamente uma pedaleira, uma simulação de uma pedaleira, onde você tem vários pedais que você pode usar de graça, como noise gate, vários tipos de distorções, reverb, delay, chorus, um total de 13 efeitos. Então você vai ter uma pedaleira de muita qualidade, de graça, já que é da Mercurial, então você tem uma pedaleira de muita qualidade gratuitamente com esse plugin. E aí você pode, de repente, somar o som da pedaleira junto com o som de algum simulador de amplificador de guitarra da sua preferência. É bem legal e é gratuito. E claro que se é bom e gratuito, eu não poderia deixar de trazer aqui no canal para vocês. Quer conhecer esse novo plugin da Mercurial e aprender a baixar, instalar e utilizar? Então eu vou te pedir aí para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e vem comigo que eu vou te mostrar. Tá querendo começar o ano com o pé direito, evoluindo na produção musical e dando vida às suas músicas? Então se liga nessa promoção que do canal Grave Você Mesmo. Todos os meus cursos estão em promoção. A começar pelo Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0, que é o meu curso principal, onde eu te pego pela mão mesmo e te ensino desde o início, passo a passo, para instalar os programas, os plugins, até a gravação completa, mixagem, masterização e como você colocar a sua música no Spotify. E se você quer gravar a sua banda, evoluir a qualidade da produção da sua banda, o meu novo curso Grave Você Mesmo a Sua Banda também está com desconto incrível. Por apenas R$ 99,90, você vai acompanhar o processo de gravação de quatro músicas completas, desde a captação, edição, mixagem, masterização, direção dos músicos. Então fica ligado, o link para a compra está na descrição. Aproveita essa promoção e a gente se vê nos cursos. Vamos evoluir a produção. E eu estou aqui no site da Mercurio, na aba do Ampbox, que é esse novo plugin deles, nessa versão que tem os pedais gratuitos. Para você garantir, você clica aqui em Download Ampbox. Você pode escolher para Windows ou para Mac. Eu vou baixar a versão de Mac. Você baixa a versão aí que for referente ao seu sistema. Claro, você vai ter que colocar o seu e-mail aqui, para poder você ter acesso ao plugin. E aí você vai poder fazer o download. E na sequência, claro, com o download concluído, a gente vai para a instalação. Com o download concluído, vamos para a instalação, que é bem simples. Você tem que clicar em Continuar, continuar, concordar com os termos. Aqui você vai escolher qual é o estilo de plugin que você vai instalar. Se você quer instalar Standalone, Standalone seria aquela versão onde você pode utilizar sem precisar abrir em nenhuma DOL. Ele funciona como um programa individual. Versão AU, que é a versão para Logic Pro, a versão mais utilizada no Mac. Versão VST3, versão VST ou AX. A AX é exclusiva de Pro Tools. Como eu não uso ela, também não vou instalar. Vou instalar só a versão AU, que é a que normalmente eu uso aqui. Clicar em Continuar e vou instalar. E aí você instala a versão que você achar melhor. Eu recomendo para o usuário de Windows instalar sempre a versão VST3. Com a instalação realizada, a gente vai poder agora abrir o Reaper, para poder a gente reconhecer o plugin. O Reaper vai reconhecer o plugin. Vamos abrir ele aqui em uma nova track. Aqui está ele, Ampbox. E vamos ver como ele funciona. Já está ligado aqui. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Ampbox. Vamos lá? E aqui está ele. Esse é o Ampbox da Mercurial. Ele vem aqui, como você pode ver, dizendo que o produto está em modo demo. Isso por quê? Porque as funções de Preamp, de Poweramp e de Cabinet, que é o gabinete, estão ativas. Você precisa desligar essas três opções aqui, porque essas opções são versão de demonstração mesmo. Feito isso, você tem acesso a uma série de pedais, tá? De forma gratuita. Então, você tem aqui, por exemplo, o Gate, que você pode ligar aqui ou desligar. Você tem equalizador gráfico. Tem também um Wawa. Aqui em Overdrive, você tem três Overdrives diferentes. Você tem o TS, que seria o clássico Tube Screamer. Você tem esse Grid Smasher aqui também. E tem o SD-1. Em distorção, você tem o Metal Area, que seria uma simulação do Metal Zone. DS-1, da Boss. E também tem o Hat clássico também. Então, você tem três distorções, três Overdrives, Wawa, equalizador gráfico, Gate. Além disso, você ainda conta aqui com equalizador paramétrico, que é mais uma opção interessante para você equalizar a guitarra. Corus, tem também Delay e Reverb. Ou seja, muitas opções de pedais para você montar o seu set de pedais aqui, né? Sua simulação de pedaleira, digamos assim. Como eu recomendo ser usado isso aqui, né? Você vai utilizar isso aqui antes de você conectar, colocar a sua simulação de AMP. E aí, em simulação de AMP, você pode usar o plugin que você quiser, né? Você tem aquele Neural Amp Modeler, né? Que é gratuito e que é muito legal. Vou até colocar ele aqui, ó. Neural Amp Modeler. Que ele faz uma simulação dos mais variados amplificadores, né? Só você baixar. Você tem muitas simulações interessantes. Vou até colocar uma das simulações aqui para a gente testar, ok? Coloquei aqui uma simulação do Mesa Bug Mark IV, ó. E você pode usar os pedais, né? Para você timbrar, né? Olha o Uauá. Então, são muitas opções, né? Vou colocar aqui um reverbzinho também. Outra coisa interessante é... Você pode, por exemplo, o reverb, não é muito legal você usar ele antes, né? Do amplificador. Então, você pode abrir uma outra instância do plugin, né? Para você utilizar novamente, né? De acordo com a cadeia que você quer. Porque você quer usar um reverb, por exemplo, depois do som do AMP. Então, você pode fazer isso, né? É só você colocar o plugin, né? O amp box. Colocar o amplificador que você quiser. E depois você coloca outra instância do amp box. Aí você pode colocar o reverb, por exemplo. Bacana, né? Muito legal. E com isso, cara, você tem aí uma pedaleira, né? De muita qualidade. Gratuitamente para você. Esse foi só um teste básico. Só para você ter uma noção de como funciona o plugin. Mas as possibilidades são infinitas, né? É só você saber trabalhar bem que você vai ter uma excelente ferramenta em mãos. Agora eu quero saber a sua opinião. E aí? Se interessou pelo amp box da Mercurial? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Porque ela é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. E você também pode colaborar com o canal através do Pix, que está na descrição, ou clicando no botão Valeu Demais, que está aí embaixo no vídeo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Todas elas estão passando aqui na tela. E tem um link para elas também na descrição. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!